Pronto, amiga, vê só Eu procurei bola da casa toda e não achei bola nenhuma, entendeu? Então eu improvisei Peguei uma blusa, botei aqui na sacola Amarrei a sacola E achei difícil que é bola, tá bom? Vai, vou jogar pra cima aqui e deixar cair perto Eita, cacete, viu? Vai da baguda Joga bola logo, que demora do cacete pra começar a brincadeira Vai, cacete, calma também, eu vou jogar Vai, um, dois, três E aí, meninas, tudo bem com vocês? Oxe, menino, quieto Com o meu capítulo na minha vida Oxe, eu também não conheço não, amiga Eu, menino, feio Eita, meu irmão, foi mal, nem me apresentei pra vocês Então, meu nome é Dudu Eduardo, mas todo mundo me chama de Dudu Dudu, Dudu, eu não conheço nenhum Dudu Dudu, Dudu, eu não conheço nenhum Dudu, não, amiga Tu conhece? E vem cá, Dudu, por acaso Tu mora aonde aqui, hein? Porque aqui no bairro não é não, né? Porque eu nunca vi tua cara na minha vida Ah, gente, então, vocês nunca me viram? Porque eu não sou daqui, não, entendeu? Eu moro lá na rua de cima, ó, lá em cima Eu moro na rua de lá Olha, eu posso brincar com vocês duas? Ah, tá, na rua de cima E por que tu vai brincar lá? Porque lá na rua que eu moro tem ninguém brincando hoje, não Todo mundo viajou, entendeu? Pra curtir o São João Hum, entendi, tá? Me dá só um minutinho, só um minuto pra conversar com a minha amiga É, menino, fica aí paradinho aí que eu vou ter uma conversinha com a minha amiga aqui Tá, tá bom, então Vou esperar aqui E aí, amiga, como vai ser? Vai deixar esse menino brincar ou não? Amiga, então, esse menino é todo estranho, né? Nunca vi ele na minha vida Pois é, amiga, eu nunca vi esse menino na minha vida Nunca, 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 nunca E olha que eu já beijei a maioria da boca dos meninos aqui da rua, tá? É, amiga, mas também vai ver E a gente nunca viu ele porque ele não mora na rua da gente, né? Ele mora lá da outra rua É, amiga, pensando por esse lado mesmo, é verdade É, amiga, então vamos deixar esse menino brincar com a gente, né? Ele parece ser legal E aí, suas cocotas, beleza? Já decidiram já se vai deixar eu brincar ou não? Deixa eu brincar, pô Pronto, menino, pronto A gente pensou aqui, a gente conversou E tá, a gente vai deixar tu brincar com a gente Tá bom, tá bom Obrigadão aí, velho Obrigada de verdade Eu prometo a vocês que vocês nunca mais vão se arrepender A brincadeira é assim Não pode deixar a bola cair no chão, tá bom? Se deixar cair, leva uma tapa na cara Vai Um, dois, três Oxe, menino, tá parado por quê? Vai, joga a bola pra cima Oxe, menino, não é Por que tu parou com a bola na mão? Joga a bola pra gente Oxe, amiga, por que tu tá com a bola na mão parada? Oxe, amiga, não sei não por que ele tá com a bola parada, não Oxe Oxe, amiga, por onde que ele foi? Eu não sabia que eu não era pra deixar daquele menino brincar Otários Quem mandou deixar eu brincar? Perdeu Agora eu vou levar lá pra minha rua pra eu brincar com meus amigos Olha Mais um otário na área Esse vai ser mais fácil que matar formiga Vamos, Elisabeta Eu quero pão, Dona Elisabeta Opa, senhor, tudo bem? E aí, tudo bem com o senhor? O que o senhor deseja? Pode me falar Opa, meu filho, tudo bom? Ó, dá licencinha aí, sai da frente aí que eu vim comprar pão aqui com o Dona Elisabeta, tá bom? Dá o vaza Tá, moça, eu sei que o senhor vim comprar pão Isso aqui é uma padaria, né? Eu não sou burro, não Pode falar, é comigo mesmo aqui Eu sou vendedor Oxe, contigo? Entendi quando é contigo aqui Eu sempre compro com o Dona Elisabeta Eita, cacete, como é que eu posso explicar? Então, senhor, é que Dona Elisabeta, a senhora que mora aqui, que vem de pão Ela já tá muito velhinha Eu acho que semana que vem ela vai morrer já, entendeu? Aí ela precisa de uma pessoa nova pra fazer o trabalho por ela Aí ela me contratou e agora trabalha aqui Não sabia não, porque o Dona Elisabeta ia botar de jeito pra trabalhar aqui, não Pode falar, o senhor quer o quê? Ah, tá bom, então Já que tu tá falando, eu vou querer uma sacola de pão Tá, tá certo, uma sacola de pão Uma sacola de pão, pelos meus cálculos, vai custar 50 reais Tá com a miséria, menino? Uma sacola de pão, 50 reais? É, moço, fazer o quê, né? As coisas agora tão caras Tá tudo caro Tá, meu irmão, 50 reais no pão, velho E aquele menino lá em casa devora tudo Parece que nunca viu comida Ah, meu filho, tá bom aqui, ó Pronto, eu vou querer uma sacola de pão Obrigada, tá? Deixa eu só olhar aqui pra ver se essa moto é verdadeira ou se é falsa, né? Cadê? Ui, verdadeira Pronto, senhor Agora é só o senhor ficar aí nesse mesmo lugar esperando, tá certo? Que já, já a Dona Elisabeta vai vir aqui trazer seu pão, tá bom? Muito obrigada Oxe, que estranho Dona Elisabeta nunca manda esperar A camisela, que demora é essa? Foi buscar meu pão na China, foi? Ô, Dona Elisabeta Sinto que gritaria, você não é frio da minha casa Ô, mulher, a senhora tá ficando doida, mulher Eu tô atrasado pro trabalho, Dona Elisabeta Não é brincadeira, não Oi, seu Robert Valdo O que foi que você quer aqui? Tá mais de uma hora, Dona Elisabeta Mais de uma hora que eu tô aqui esperando a senhora trazer meu pão Oxe, pão? E eu nem vendi pão pra tu hoje, menino? Como assim? Eu acabei de comprar pão, a senhora aqui comprou a sacola de pão 50 reais 50 reais no pão? Oxe, o pão aqui eu vendi por 3 reais Comprei com um menino que tava aqui na frente Que falou que a senhora botou ele pra trabalhar pra senhora Eu dei, Robert Valdo Não tem nenhum menino não, Robert Valdo Não botei ninguém pra trabalhar aqui pra mim, não Só eu que trabalho aqui só Oxe, Dona Elisabeta, como assim não tem nenhum menino? Eu acho que tu levou um golpe Caceta, meu irmão Não pode sair, meu irmão Abre essa porta aí, meu irmão Oxe, já deu a hora já Eu sou prisioneiro, é Ô, pessoal, pelo amor de Deus, pessoal Eu não posso liberar vocês agora, não Só quando deu o horário Não deu o horário ainda, não Espera aí, cacete Bora, 2 minutos, cacete, porteiro Abre essa miséria aí, a gente quer sair, meu irmão Oi, pessoal, aí, falta 2 minutos só Só segurar 2 minutinho aí que eu abro, tá bom? Oxe, 2 minutos, 2 minutos, meu ovo Ei, rapaziada, bora arrumar a porta aqui, meu irmão Bora, bora, bora Tabacudo Agora não abre a porta não Quando a gente pedir pra tu ver, porteiro A gente tá rumba mesmo Caceta, meu irmão Tá, tá, miséria, mãe A senhora tá quebrando a casa, hein? Poxe, mãe A cheguei da escola, tá? Oxe, mãe Tá, miséria O que é isso que tá acontecendo aqui, gente? Eu vou acabar com o barrasco, hein? Eu só quero saber uma coisa Quem foi que quebrou a porta da sala? Não sei de nada, não Caraca, cacete Vai, Vitor, vai Fala pra ela que não fui eu que quebrei, não, Vitor Por favor, Vitor, senão ela vai me matar Tá bom, tá bom, mãe Tá bom, não foi ela, não Ela não quebrou nada, não, mãe Calma Ah, então se não foi ela, foi tu, né, que quebrou? Oxe, eu? É, meu filho, porque a porta não ia quebrar sozinha Não foi eu Não foi teu pai Foi um de vocês dois E se não foi ela, foi tu Não, não, não Então não fui eu, não Foi ela que quebrou Tá, miséria, Yasmin Tu tá bem? Tu tá viva? Ai, cacete Tô, não Mas eu vou ficar bem Vitor, Vitor Vitor Ai, já foi Ei, miséria Vocês tão ficando doido, hein? Oxe, meu irmão Calma, o que foi? Posso te chamar também mais não Pra brincar, não, hein? Meu irmão, vocês parecem que tão maluco Manhã já tá estressada aí Quase que ela mata a minha irmã hoje Só com uma tapa na cara E vocês ficam gritando aí Na frente daquele caso Ah, meu irmão Se tua mãe tá estressada Manda ela vir aqui Pra beijar minha boca Que ela se acalma na hora Vai, tá, meu filho Tô brincando Olha, bora jogar bola aqui na frente, meu irmão Eu, tu e Marquinhos Ah, tá bom, vai Manhã, vou jogar bola com os meninos aqui na frente Pronto, vai ser o seguinte Vai ficar dois chutando E um no gol, entendeu? Quem chutar e fizer o gol Continuar chutando E quem chutar e errar o gol Vai agarrar, entendeu? Tá bom, meu irmão Precisa ficar explicando também, não Você joga a bola, tá? E aí, quem vai chutar primeiro? Tá bom, meu irmão Vai, bora Impa, pá Tá bom, impa Pronto, eu sou pá Vamos arrastar Quatro é pá, ganhei Bracita, meu irmão Que merda Não, tá bom, tá bom Vai, Cleito Pega a bola e chuta Marquinhos, tu vai pro gol Agora vai logo, meu irmão Que tá com o cara que vai chover Eita, miséria É uma miséria, meu irmão Se lascou Puxi, eita, bacudo, meu irmão Tu tá com o olho aonde? Na tua bunda? Tu não viu o menino, não, meu irmão Tu atropelou o menino, cacete Tá bom, meu irmão Foi mal, desculpa aí É que eu não vi ele, não, pô Vim pedalando olhando pra baixo Quando ele ia pra frente Ele já tava queijado Puxi, meu irmão E por acaso, quem é tu? Que a gente nunca viu tu na vida Eita, meu irmão Cleiton Tu tá bem, Cleiton Ele não tá respondendo, não Eu acho que ele morreu E aí, meu irmão, beleza? Meu nome é Dudu E eu sou da rua de cima Moro lá naquela rua lá Por quê? Da rua de cima Da rua de cima E por que tu não vai andar Com a miséria dessa bicicleta Na tua rua? Meu irmão Porque eu ando onde eu quiser A rua é pública Tu mandando a rua aqui Vai ser tu que vai me impedir De andar por aqui? E tu tá bacudo, meu irmão Tá olhando o quê? Me dá essa bola aí logo Essa bola, sacola Sei lá que miséria é isso Me dá esse negócio aí logo Tá bom, tá bom Vou pegar a bola Calma, calma que eu vou pegar Oxe, Marquinhos Por que tu deu a bola pra ele, miséria? Ai, Vitor Desculpa, Vitor Que ele colocou medo em mim Obrigado Agora é chau pra vocês Eu acho que vocês vão ter que procurar Outra coisa pra vocês brincar, tá bom? E tu Da próxima vez Sai da frente da minha bicicleta Senão arranca a tua cabeça Meu irmão, quer saber de uma coisa? A gente tem que descobrir Quem é esse pestinha Da outra rua Caramba, meu irmão Verdade, Vitor A gente tem que descobrir Quem é esse pestinha Velho, urgente E sabe o que mais? A gente tem que fazer Uma vingança contra ele Pronto, fechou Eu topo também uma vingança Eita, miséria, meu irmão Tu tá vendo o que eu tô vendo? Tô, tô vendo, tô vendo Eu acho que essa daí Deve ser a casa dele, né? Claro que deve ser a casa dele Né, tá bacudo Cê tá saindo dali Eu e tu também É todo burro, né? Claro que é a casa dele Deve morar aí Miséria, abaixa, abaixa, abaixa Tomar cuidado, meu irmão Que ele não pode ver a gente, não Se ele só ver que a gente tá aqui Lascou Meu irmão, velho Vem só Eu tive uma ideia Só não sei se tu vai topar Por quê, meu irmão? Que ideia? Fala logo, vai Tá vindo a bicicleta dele, meu irmão Pelo que eu tô vendo Ele gosta muito da bicicleta dele E se a gente pegar a bicicleta dele? Igual ele pegou a bola da gente Caceta, eu gostei, meu irmão Eu adorei essa ideia Se ele sair de perto da bicicleta A gente pega Eita papudo Tu vai guardar a bicicleta na tua casa Se tu quiser eu posso guardar na minha também Deixa que eu guardo aqui em casa É melhor eu guardar aqui Vai Valeu, meu irmão Agora bora entrar Senão já já ele aparece por aqui Procurando a bicicleta dele Vai até amanhã Oxi, que merda é essa, menino? E aí, mãe, beleza? Olha, depois eu explico pra senhora Por quê? Mas eu vou guardar essa bicicleta aqui, tá bom? Depois eu explico Tá bom, então Vou fingir que eu não vi nada Ei, Letícia, é tabacuda Olha, meu irmão Pô, meu irmão Tu ainda não me disse, Letícia Qual vai ser o dia que a gente vai se casar E beijar na boca E ter três filhos e um cachorro? Credo, menino Eu, hein Nunca na tua vida que vai acontecer isso Deus me livre Nem o dedo que tu escova Isso é o que tu pensa, tabacuda Tu ainda vai se apaixonar por mim, vis Maninha, a senhora tá aí, manhã Eu achava que tu ia roubar minha bicicleta E eu ia deixar por isso mesmo Desculpa, velho Desculpa mesmo, de verdade Eu devolvo a bicicleta Tá ali atrás Mas vai devolver É claro que você vai devolver minha bicicleta Você tem dez minutos pra devolver minha bicicleta Se não, pode dar a vez pra sua mãe Tá, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou só me pegar e vou botar lá No mesmo lugar que eu encontrei ela, tá bom? Pera aí Tchau Tchau